Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura ao vivo pela TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel pelo nosso sinal digital ou pelo site tve.com.br. No programa de hoje, nós escutamos trechos do recital O Amor, a Voz e o Violão, da Renascença à Bossa Nova, com o Du, Abreu e Spinelli. Ainda conversamos sobre a programação em comemoração aos 40 anos da tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês. E começamos falando sobre o edital para a seleção de espetáculos para o projeto Porto Alegre Musical, que faz parte da programação da Virada Sustentável 2018. Conosco o Vitor Ortiz, que é um dos coordenadores do evento aqui pela cidade. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Eu que agradeço, Estação Cultura. Bom, mais uma fase desse projeto, né? Chegando aí, a gente já falou aqui sobre outros editais, inclusive a programação já tá lá. O pessoal pode acessar o site para saber o que vem por aí, mas tem mais uma parte da programação que está aberta para quem quiser participar desse grande evento, né, Vitor? Exatamente. A Virada já teve uma chamada pública no final do ano passado, a seleção foi em janeiro. Então já tem uma série de espetáculos artísticos, socioambientais, educativos, etc. selecionados para acontecer. O evento 6, 7 e 8 de abril, né, que vai estar pertinho, já tá chegando aí. E temos agora essa nova chamada, que é uma chamada específica do projeto Porto Alegre Musical, que é um projeto financiado pelo Sistema Pro Cultura, né, da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e que vai selecionar 12 espetáculos de música para acontecer dentro da programação da Virada Sustentável. Importante dizer que quatro desses 12 espetáculos vão acontecer na sexta-feira, dia 6 de abril, na véspera, no momento de abertura da programação da Virada Sustentável em diversos pontos do centro da cidade, de modo performático, vamos dizer assim. São apresentações de rua que nós vamos selecionar, de músicos que tocam nas praças, nas calçadas, nas ruas, etc. E outras quatro dessas apresentações irão acontecer dentro da programação da Serenata Iluminada, que terá uma edição especial na Virada Sustentável. A Serenata Iluminada sempre ocorre, quando ocorre, no Parque da Redenção, entrando à noite adentro. E é um grande evento símbolo de sustentabilidade porque significa a retomada do parque pelo público, né, num horário que normalmente o público não costuma ou não pode frequentar o parque. E as outras quatro programações vão estar no palco da Virada Sustentável no domingo, no dia de encerramento, no final da tarde, no Parque da Redenção também. Bom, vai ter um único palco, as outras edições teve mais de um palco. A ideia é pensar num grande palco e um espaço só, um espaço público, isso? Bom, toda a programação da Virada Sustentável, em primeiro lugar, ela é em espaços abertos, espaços públicos, né. Há uma parte que é lá na Casa de Cultura Mariquintana, onde nós vamos ter também um outro palco com muita música, muito teatro de rua, muito circo, atividades de dança também. E no Centro Cultural Vila Flores, onde também rolará, vai acontecer toda uma programação artística bastante intensa, né. E esse projeto que nós estamos chamando os grupos musicais, duos, formações, trios, só não pode ser um espetáculo solo, né. Precisa ser algo produzido coletivamente, vamos dizer assim, mais de um já é um duo, pode se inscrever nesse edital que está aberto. As inscrições, né, vão até o dia 6 de março, a seleção vai ser rapidinho, no dia 13 de março nós já estamos divulgando o resultado e esses 12 selecionados vão integrar a programação do Projeto Porto Alegre Musical. Essa programação do Projeto Porto Alegre Musical tem já três grupos convidados, os dois grandes blocos da cidade, o Maracatu e o Bloco da Laje e as Três Marias, que nós pretendemos fazer uma homenagem aí, né, as Três Marias, dentro da programação da Serenata Iluminada, por isso que nós convidamos o grupo. Bom, a Virada Sustentável tem uma série de questões a qual está direcionada aí toda uma questão de comportamento sociocultural, político, uma série de ações e esses grupos, esses artistas têm que ter algum direcionamento a alguma dessas questões? Como funciona essa seleção? Ou facilitaria a seleção, algum tipo de trabalho nesse direcionamento? Nós propusemos que, com o tema geral dessa edição da Virada, né, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, que é uma plataforma da ONU, que a ONU apresenta como metas a serem buscadas pelas sociedades para ter um mundo mais sustentável até 2030, algumas metas dessas a serem cumpridas. Então, aquilo serve como plataforma inspiradora. Agora, a arte é livre, né? A criatividade também, a gente apenas apresenta isso como um referencial. E, obviamente, que o nosso tema, a sustentabilidade, a cultura, as artes, especialmente a música, tem um papel muito importante, porque comunica o debate, faz o debate, provoca, né, faz com que as pessoas se sensibilizem mais em relação a esse tema, utilizando a linguagem artística. Isso poderia ser através de um discurso, uma palestra, né? Neste caso, nós estamos dizendo, nós queremos que se fale sobre sustentabilidade, se faça debate sobre sustentabilidade, também através da linguagem da música, do teatro, do circo. Por isso que a Virada tem muita programação artística. Bom, a arte tem esse caráter também de impulsionar vários discursos, né? E um papel crítico sempre, geralmente, né? O que é uma característica, né, do mundo da criação artística. Bom, daqui a pouco a gente vai conversar muito mais sobre isso, a gente vai falar sobre a terreira da tribo também, sobre esses potenciais críticos que a arte tem. Obrigado pela tua presença, Vitor. Eu vou repassar aqui, mais uma vez, ó, viradasustentável.org.br, barra, apoa mais informações e como tu pode ainda inscrever e conhecer os trabalhos que já estão programados para participar dessa, mais essa edição da Virada Sustentável, que acontece aqui em Porto Alegre. Certo, Vitor? Satisfação? Ok, obrigado. Até a próxima. Bom, agora a gente confere um trecho do recital O Amor, a Voz e o Violão da Renascença, a bossa nova, com o Du, Abreu e Spinelli, que se apresenta amanhã no Estúdio Clio. Com vocês. Amor, agora a gente confere um trecho do recital O Amor, que se apresenta amanhã no Estúdio Clio. Amor, agora a gente confere um trecho do recital O Amor, que se apresenta amanhã no Estúdio Clio, que se apresenta amanhã no Estúdio Clio, que se apresenta amanhã no Estúdio Clio. Amor, agora a gente confere um trecho do recital O Amor, que se apresenta amanhã no Estúdio Clio, que se apresenta amanhã no Estúdio Clio. Amor, agora a gente confere um trecho do recital O Amor. Amor, agora a gente confere um trecho. Amor, agora a gente confere um trecho. Amor, agora a gente confere um trecho. Amor, agora a gente confere um trecho do recital O Amor, que se apresenta amanhã no Estúdio Clio, que se apresenta amanhã no Estúdio Clio. Amor, agora a gente confere um trecho do recital O Amor. Amor, agora a gente confere um trecho do recital O Amor. Amor, espero que não, mas é possível que essa temporada de março seja a última temporada do espetáculo. Então, a gente convida todas as pessoas a acompanharem esse trabalho, que com certeza é um espetáculo belíssimo. A última temporada, por que? Já vão instigando nesse sentido. A gente, na verdade, tem sempre muita dificuldade de manter os espetáculos em cartaz, né? E é um espetáculo que estreou em 2013 e toda vez que volta é sempre um empenho imenso que o grupo tem que ter para trazer para a cena de novo, né? Reerguer o espetáculo. O espetáculo toma conta de toda a terreira, não tem um único espaço físico dentro do nosso teatro que não seja ocupado por cenografia da Medéia. Então, é difícil manter o espetáculo vivo. No entanto, agora estar reensaiando, retomando o espetáculo é sempre muito instigante, mas a gente não sabe, né? É cada vez mais difícil fazer teatro na cidade e a gente precisa seguir existindo, precisa surgir um novo espetáculo, o espaço precisa ser preenchido por outras cenas, né? Então, a gente sabe que toda obra tem um momento, que ela vai chegar no seu fim, né? Então, é possível que o fim de Medéia esteja próximo, então a gente convida todos a não perder essa oportunidade. A gente provavelmente vai tentar, de novo, voltar com esse trabalho ao longo do ano, desse ano de 40 anos, mas a gente não sabe se vai ser possível. Bom, acabei te instigando com relação a esse porquê do término das montagens do Medéia, tem todas essas questões técnicas, mas a questão de conjuntura sociopolítica, às vezes, parece que cada vez mais é necessário que essa montagem se realize, né? Então, por isso que eu acabei te perguntando nesse sentido. Na verdade, isso é uma discussão permanente, né? A gente está doido para voltar com o Amargo Santa Purificação e a gente tem apresentado pelas ruas Caliban, a tempestade de Augusto Boal, que estreou em março desse ano, em março do ano passado. E é um espetáculo que está super atual e o espetáculo anterior de rua, que o grupo acabou deixando de fazer por um tempo, também está super atual e a gente fica, gente, nós precisamos voltar. E Medéia é desses espetáculos necessários, né? Trata de muitas questões que são questões desse momento, né? Toda a questão do feminino, toda a questão dessa discussão que ganhou muito espaço e que é cerne do trabalho do Inóis há muito tempo, né? A questão da mulher, a questão desse não lugar, muitas vezes, que a gente se encontra como mulher. E a Medéia tem isso muito forte e colocado na cena de uma forma muito especial, delicada. E para não dizer que essa personagem é um personagem emblemático e que deve sempre estar na cena, né? É uma voz importante de ser ouvida, Medéia. E eu acho que o espetáculo do Inóis resgata muitas mulheres, que são essas Medéias contemporâneas, essas vozes fortes que devem ser ouvidas e são necessárias. Então é um espetáculo que é muito importante de estar em cena, das pessoas estarem entrando em contato com ele. Nunca se deixa de fazer um trabalho, eu pelo menos nunca vivi isso nos meus mais de 20 anos do Inóis, nunca se deixa de fazer um trabalho porque ele deixou de ser atual, né? Muitas vezes é a impossibilidade de realizar mesmo, porque com certeza a Medéia é um espetáculo que merece ser visto. Até porque a pesquisa do Medéia, não só enquanto pesquisa coletiva, também é parte de um grande processo, de uma grande pesquisa individual tua, né? E já como tu falaste, é importante ser visto, eu queria que tu falasse um pouquinho mais do espetáculo e do porquê ser visto e que história traz, está incorporado dentro, que essa mulher traz, quem é essa Medéia e que história nós temos em Medéia? Então, Medéia, a gente conhece essa personagem por conta da tragédia do Eurípides, onde ela é essa mulher que tem um amor muito passional com o Jasão, acaba matando seu irmão, saindo da cólqueda, fugindo da cólqueda, depois de matar o irmão para proteger o Jasão, para que ele pudesse levar o velo de ouro para recuperar o seu trono. E depois ela vai ser traída e ele vai arranjar um casamento com a filha do rei de Corinto, com a Glaucia, ela tomada por um ciúmes terrível, ela acaba matando Glaucia, matando Creonte, assassinando os filhos. Então, a gente tem essa ideia de uma mulher infanticida, uma mulher terrível, uma mulher de uma força muito forte, mas que a força dela acaba sendo uma força violenta, capaz de matar a própria cria. E a gente parte, na verdade, de uma novela, que é a novela Medéia Vozes, de uma alemã chamada Christa Wolf, que viveu na antiga República Democrática Alemã, e ela traz uma Medéia que ela vai... Ela se questionava muito que Medéia é essa que é capaz de matar os próprios filhos, se ela é uma mulher com relação tão profunda com a cura, uma mulher ligada às forças da natureza. E ela começa a pesquisar e chega à origem do mito, onde, na verdade, Medéia não fez nada disso. E Eurípides poderia ter sido pago para escrever essa versão e perpetuar a Medéia como infanticida. Ela era, na verdade, uma mulher inconveniente, uma mulher que dizia que veio, uma mulher que discutia olhando no olho, que não andava de cabeça baixa. Então, ela acaba sendo uma mulher proscrita, uma mulher que deve ser banida do imaginário. Então, ela vai ser perpetuada como essa mulher capaz de matar os próprios filhos. E a gente vai trazer essa outra versão de uma Medéia que, na verdade, é bode expiatório, uma Medéia que é uma estrangeira que não é bem-vinda. Então, esse tema do estrangeiro, dessas pessoas que acabam todo o tempo procurando sobreviver e indo para outros países e nunca são bem-vindas. A gente vê agora o que tem acontecido com os haitianos, enfim, tantos, tantos expatriados. E ela acaba sendo essa mulher estrangeira que vai ser acusada de vários crimes que ela não cometeu. Então, além da questão do feminino, tem toda essa questão do bode expiatório. Essas pessoas que são pegas ao longo da história para expiar as culpas de uma civilização que é criminosa e que, de quando em quando, precisa de um bode expiatório para se sentir aliviada. De quando em sempre. De quando em sempre. De 8 a 30 de março, às 19h30, lá na Santos Dumont, na terreira da tribo, 11h86, Santos Dumont, 11h86, de 8h. São nas quintas e sextas. Sempre às 19h. Quintas e sextas. Quintas e sextas. Sempre às 19h30. E as pessoas podem comprar ingressos antecipados no Meme Santo de Casa e no Estúdio Clio. Bom, outra atividade que a gente vai falar mais adiante também, entre outras tantas atividades desse ano intenso que a terreira da tribo tem, comemorando seus 40 anos, é uma festa que acontece no dia 24. Então, rapidamente. Lá no Vila Flores, no dia 24 de março, o Aenós vai estar celebrando os seus 40 anos. Então, estão todos convidados. Os ingressos também estão à venda. Tem vários pontos de venda, que eu não vou me lembrar aqui, mas está lá, tem o evento no Facebook. Vai ser uma grande celebração, vai reunir amigos, artistas que vão fazer shows. A gente vai estar lá bebendo um bom chope. Então, a gente convida todos para estar celebrando, acho que, 40 anos de trajetória de um grupo de teatro. É um bom motivo para celebrar. E esse é o grande grupo do Rio Grande do Sul. A gente convida todos para estar abrindo os caminhos dos 40 anos do Aenós com a gente. Excelente. Parabéns para ti, Tita. Parabéns ao Aenós. E seguimos aqui, em conjunto, coletivamente, construindo a cultura desse estado. E a gente volta para divulgar a programação dos 40. Aguardaremos vocês, certo? Obrigada. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo. E na volta, a gente tem música com o Du Abreu e Spinelli. E ainda tem dica de exposição que está em cartaz aqui em Porto Alegre. Já voltamos. Estação Cultura de volta. E depois de passar por diversas cidades do Rio Grande do Sul, chega a Porto Alegre a exposição Mudanças. Este é o nosso lugar de André Venzon. A mostra tem curadoria de Francisco Dalcol e pode ser vista até o dia 11 de março na Galeria João Farion do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A produção fotográfica de André Venzon registra a paisagem urbana e suas mudanças. André, que trabalhos estão reunidos aqui na exposição Mudanças? São trabalhos desde 2001, fotografias, que fazem parte dessa minha pesquisa que começou com a percepção ambiental da cidade, mas que hoje ela se concentra nos tapumes. São as imagens que eu busco e tem duas grandes séries, que são os fechamentos, em que eu registro esses lugares da cidade que estão em vias de desaparecer, de mudança, de transformação. E a série Cidade Sem Face, além da maquete Brasília Teimosa, que foi um trabalho que eu fiz em 2010 para a inauguração do Santander Cultural em Recife, que por escolha do curador Francisco Dalcol. Aqui a gente tem essa novidade, que é a maquete da Brasília Teimosa, que é uma réplica um pouco mal feita, até eu diria, da coluna do Palácio da Alvorada, mas propositalmente mal feita, porque ela é precária, assim como é a questão que esse trabalho levanta a respeito da arquitetura, do projeto de modernidade do Brasil, da própria ideia de Brasília e do nosso país. Então, essa maquete está no centro da galeria para mostrar que a gente está sempre em mudanças, que os tapumes são esse índice de mudança, mas que nós devemos mudar antes de tudo. A cidade é meu corpo, uma das frases que está presente na exposição. Isso reflete, então, esse diálogo entre o ser humano e a cidade, o ser humano e o seu lugar? Eu, desde o início, queria essa relação com a cidade e, quando eu fiz esse carimbo, que ele lembra os carimbos de inspeção de carne, que a gente tem aqui muito no Estado, pela cultura pecuarista, eu fiz isso e me carimbei. Só que, mais recentemente, com a pesquisa de mestrado, eu me dei conta que, antes de ser a cidade, antes do corpo ser a cidade, nós precisamos ser o nosso corpo, né? Então, volta essa questão que a gente precisa ter consciência de si. A gente precisa mudar antes para depois mudar o mundo, né? Então, a gente precisa, para ser a cidade, precisa ser a gente, a gente precisa ser cidadão. A gente tem trabalhos como Cidade Sem Face, que é de 2005, A Terra é Meu Corpo, que é de 2010 e, agora, de 2015, 2017 em diante, os trabalhos de pesquisa, em que eu assumo essas fotos do Tapume como uma coleção de imagens, né? Que eu chamo de a coleção de lugares incógnitos, de lugares que perdem a identidade. Desde 2016, a exposição já circulou por diversos municípios do Estado. A exposição passou pelo Museu de Arte Leopoldo Gutuzzi, em Pelotas, pelo Museu da Gravura Brasileira, em Bagé, pela Casa de Artes de Bento Gonçalves, pelo Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, em Passo Fundo e pelo Museu de Arte Santa Maria. Nessa fase da curadoria, nós priorizamos os espaços institucionais, né? Então, a exposição teve a acolhida de todos esses espaços, né? A colaboração de todos esses espaços, com muito profissionalismo e conversando com o público que não é o da capital, que isso é muito importante, né? Existe uma ausência da arte contemporânea no interior do Estado. Esses espaços receberam essa nossa proposta e nós fizemos o nosso objetivo, realizamos o nosso objetivo, que era ampliar a comunicação com o público. Amanhã, no Estúdio Clio, na Cidade Baixa, a partir das nove da noite, o duo Abreu e Spinelli, formado pela cantora Geisa Abreu e pelo violonista Jonathan Spinelli, apresenta o recital O Amor, a Voz e o Violão, da Renascença à Bossa Nova. Um vasto período a ser compreendido musicalmente, não só musicalmente, né? É um recital poético-musical. Isso, Geisa? Sim, a gente faz uma trajetória do amor. Parece coisa simples, não é? Mas amor e sofrimento, amor e suas várias abordagens, aproveitando a Renascença, período muito entusiasmado, né? Até chegar na Bossa Nova, obviamente, porque a gente também tem muito o que falar de amor com o Tom Jobim e a gente chega costurando isso com poesias, né? Flor Bela Espanca e Camões e algumas coisas minhas mesmo, que eu escrevi para construir ali, e algumas traduções das músicas também. Então, a gente faz uma costura mais ou menos literária desse espetáculo. Uma grande pesquisa, né? Foi, foi uma pesquisa bastante grande, que tomou 2014 inteiro, a gente estreou em 2015, e desde lá a gente continua incrementando cada vez mais, né? Bom, o repertório dentro dessa pesquisa, ele tem um leque muito grande, né? O fato de vocês estarem apresentando, já estiveram aqui em janeiro, já falando sobre algumas apresentações. As apresentações vão fazendo com que vocês vão afinando o repertório também, botando algumas coisas, estirando conforme a reação do público? É, mais ou menos. Ele tem uma estrutura, né? Tem um esqueleto básico, e a gente muda alguma coisa de lugar, acrescenta alguma poesia e tal. Mas é importante, assim, que a gente constrói, pega bem essa primeira música ali, que é uma renascença bem típica, né? Uma música pastoral. E aí, depois, a gente vai trazendo coisas um pouco mais contemporâneas, principalmente repertório espanhol. Eu acho que a Espanha participou bastante desse movimento, né? Renascimento, e a gente não teve esse período aqui no Brasil, né? Porque a gente já, mais ou menos, começou a contar a história a partir de 1500. Então, a gente faz isso aí, tá? A gente refresca ele de algumas maneiras, mas ele tem uma estrutura bastante fixa. Bom, e um período também do Renascimento, e principalmente a própria Espanha é mais fácil não. Também fica bacana de contextualizar também com o violão também, com a pesquisa de violão também. Completamente, claro. E tem uma outra música que a gente vai tocar depois aqui pra vocês, que a gente fez uma busca de uma expressão, um autor, um compositor, o Roberto Eggers, que ele é gaúcho, e a música é, parece uma música espanhola, né? Ele usa bastante essa estética espanholista, digamos assim, né? E qual é a composição? Porque a gente vai encerrar o programa com ela, né? Qual é o nome da música? Tá, ela se chama Flor. Flor, e é com essa composição que a gente encerra o Estação Cultura de hoje, mas reforçando o convite, né? Amanhã, a partir das 9 horas, ali no Estúdio Clio, ali no José do Patrocínio, próximo ali do Opinião, ali na Cidade Baixa, o Dum, Abreu e Spinelli, o Amor, a Voz e o Violão da Renascença, a Bossa Nova. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aí. Obrigada de novo pela oportunidade. Mais uma vez. E com a música de vocês, a gente encerra o Estação Cultura de hoje. Por favor. E com a música de vocês, a gente encerra o Estação Cultura de hoje. E com a música de vocês, a gente encerra o Estação Cultura de hoje. A música de vocês, a gente encerra o Estação Cultura de hoje. E com a música de vocês, a gente encerra o Estação Cultura de hoje. A música de vocês, a gente encerra o Estação Cultura de hoje. A música de vocês, a gente encerra o Estação Cultura de hoje. O Estação Cultura de hoje. A música de vocês, a gente encerra o Estação Cultura de hoje. E com a música de vocês, a gente encerra o Estação Cultura de hoje. E com a música de hoje.